Olha o tamanho da novidade, o técnico César Luciana coloca um ataque inédito no time do esporte para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Olha, o time está praticamente definido, mas esse ataque o Enderson não colocou em campo. Vai ter mudança também na lateral direita, tem novidade. A gente vai falar desse time do esporte que treinou e possivelmente deve ser esse time que enfrenta o Sampaio Corrêa no próximo sábado. Detalhe, o esporte tem que vencer o Sampaio e secar quatro adversários dos cinco que estão à frente do esporte na tabela de classificação da Série B. O esporte vai ter que ter um secador poçante, forte, para secar quatro adversários e fazer o dele. Ou seja, vencer a equipe do Sampaio Corrêa. O esporte precisa vencer, torcedor, hein? É engraçado que eu fico lendo os comentários de vocês aqui. Show de bola, tem igual não. Fala, Roberto, não ilude os umbre negros não, Roberto. Roberto, tu está querendo ganhar like. Roberto, na verdade o futebol é assim, cara. A gente tem que falar, eu pelo menos sou bastante sincero e bastante realista. É uma coisa difícil, é um milagre. Mas pode acontecer? Pode sim. Não é impossível de acontecer. Há possibilidade? Há sim. A gente sabe que é difícil, né? Secar quatro adversários, quatro times não ganharem desses cinco que vão jogar e o esporte ganhar. Porque até muita gente me encontrando na rua e falando, Roberto, é bem capaz desses times não ganharem. Aí o esporte vai e não ganha também. Enfim, mas esse ataque do esporte aí é um ataque novo, hein? Um ataque que o técnico Enderson Moreira não testou durante a competição, durante o campeonato. Então, a gente vai aguardar para ver se esse sim vai ser o time do esporte que o César Alciano coloca no sábado contra a equipe do Sampaio Correia. Na verdade, eu acho que é a chance única do César. Ele viu o trabalho do Enderson, acompanhou de perto, sabe quais são os erros, pode corrigir, pode e tem que buscar. Eu acho que de tudo, eu acho que ele tem que buscar a vitória. E aí, segundo o próprio Edinho falou na entrevista coletiva, faz o dele e torce, reza e tem fé para que Deus ajude. Os deuses do futebol torcendo pelo esporte nessa rodada do sábado da Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, esse QR Code é da Beta Nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera do seu celular para ele. Entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Isso, começa a profetizar com apenas R$1,00, tudo muito rápido via Pix. E tem um link aqui na descrição do vídeo também, você pode entrar, coloca o código RNTV. Dá moral para a gente. Beta Nacional, a Beta do Vinícius Júnior, a Beta dos Pernambucanos, a Beta dos Nordestinos, a Beta dos Brasileiros. Profetiza na Beta Nacional. É, meu amigo, aposte com responsabilidade. E aí, já sabe quem é o ataque do esporte? Já sabe quem o esporte vai colocar na frente? Não é Diego Souza. O Wagner Loft também não, porque ele está contundido. O Wagner Loft está com uma contusão, não joga mais esse ano. E o Diego Souza também não começa jogando. Já sabe quem é? Ainda não? Espera só um pouquinho. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu sei que você não aguentou, adiantou o vídeo, né? Para você ver. Então, o ataque do esporte, que o César Luciano treinou e que deve ser o ataque no jogo contra a equipe do Sampaio, é o Vanderson, o Edinho e o Fabrício Daniel. Bom, você tem dois jogadores com velocidade e tem um jogador que briga ali na frente. Não vai ser um cara de presença de área, não vai ser aquele centroavante nato, vai ser um cara que vai chegar com ela dominada, ou para chutar, ou para dividir, o Fabrício é muito forte. E velocidade, na ponta direita com o Edinho, na ponta esquerda com o Vanderson, o time vai para dentro. Porque sabe que o Sampaio precisa da vitória. O Sampaio não vem aqui para tocar bola, para jogar no Sampaio, vem para ser agudo. Tem o Pimentinha lá, que é o principal destaque do time, mas o time é bom, o time é bom. Não deveria estar nessa situação o time do Sampaio. Mas aí vem com tudo para cima do esporte. O esporte sabe que vai ter que usar velocidade, vai ter que ter uma transição rápida, vai ter que ter um jogo apoiado. Acho que é importante demais se o esporte conseguir fazer um jogo posicional, principalmente no setor do meio-campo e ataque. Acho que isso vai ser fundamental para o time rubro-negro. Mas aí, qual é a mudança lá na tela direita? Bom, no jogo foi o Eduardo, depois foi o Roberto Rosales e agora o Everton treinou, deve ser ele mesmo o titular. Então, o time do esporte está pronto, vai com o Jordan no gol. Eu acho que a Jordan, a não ser que o César Luciano surpreenda, de repente, coloque... Eu acho que não, né? Eu acho que ele não coloca o Renan ou também o Denis, não. Acho que ele vai com o Jordan mesmo. Então, para mim, vai o Jordan, o Everton, o Rafael Thierry, o Chico e o Filipinho. O meio-campo com o Felipe, Fabinho e Jorginho. Um ataque com Edinho, Fabrício e Daniel e Vanderson. Esse é o time do esporte. Que diferença desse time para aquele time que começou, hein? Se você fizer uma comparação, mudou muito esse time do esporte, sem sombra de dúvidas. E, na verdade, esse time do esporte que vai jogar contra a equipe do Sampaio vai ter uma característica diferente, galera. Que eu acho que é muito, mas muito fundamental para a equipe. Que eu acho que é atitude. Acho que isso vai ser um diferencial desse time do esporte no jogo contra a equipe do Sampaio. Eu vou colocar aqui porque, na verdade, para vocês, é importante dizer quais são os jogos que... Eu tenho falado aqui nos vídeos, né? Mas se você não assistiu, não vale a pena repetir quais são os times que o esporte vai ter que secar? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Começar logo secando esse aí, ó. O Vila Nova que saiu lá de Goiânia, meu amigo. O aeroporto estava show, hein? Bom, secar o Vila Nova. Vila Nova não pode ganhar do ABC. O jogo é lá em Natal. Até possibilidade. Secar o Atlético Goianiense. Não pode vencer a equipe do Guarani. Pode empatar, pode empatar, mas não pode vencer. Aí vem aqui secar o Juventude. Juventude não pode vencer o Ceará de maneira nenhuma. Pode até empatar. Aí vai para o último jogo, que é secar o time do Mirasol, que não pode ganhar da Tombense. E ainda, né? Esse jogo aqui, que é do Novo Horizontino com o Criciúma. Novo Horizontino não pode ganhar do Criciúma. Aliás, nesses cinco jogos que eu falei, um desses clubes pode ganhar. Só um. E o esporte fazer o dele. Está aqui o esporte ganhar para o Sampaio Corrêa no sábado às 17 horas. Então, já comprou um secador reforçado? Vai usar energia. Cuidado para não faltar energia no bairro, tá? Você ligar o secador, aquele poçante mesmo. Potente. Secar tudo para poder ver se dá certo, né? Cruzar dedos, fazer promessa. São Nunquinha, né? Ah, beleza. Mas é, então vai por aí, né? Vamos embora. Bom, na verdade, eu acho que, falando sério, eu acho que o esporte precisa ganhar o jogo. E deixa o resto que aconteceu. Vai acontecer. Mas, como diz o outro, o que acontecer vai ter que acontecer. Então, simbora, né? Vamos ver esse time do esporte. Eu acho que não vai ter um grande público na ilha do retiro. Vai ser um jogo despedido. O torcedor estava chateado e está chateado, sim. Porque o esporte deixou muito a desejar na competição. Tinha tudo para ser campeão, para ser classificado. E aí, agora, né? Vive essa expectativa de milagre, né? Aliás, tem até pessoal me marcando nas redes sociais e falaram Roberto, você assistiu aquele A Espera do Milagre? É o time do esporte no sábado. É. Galera, tinha onda que eu ia fazer. É isso mesmo, A Espera do Milagre. Mas, primeiro, ele tem que fazer a parte dele. Que é vencer o time do Sampaio. E aí, eu até falei isso num vídeo aqui. Eu não lembro se foi num vídeo passado agora. Se faz chato de tempo. O seguinte, galera. Essa rodada final toda no mesmo horário. Muita gente vai ficar oscilando. Então, ah, fulano de tal está se classificando. Ah, fulano de tal já não está mais se classificando. Ah, fulano de tal está se classificando. Não, esse aí já está na oitava. Não, esse aqui está na terceira. Esse aqui está na quarta. Vai ser uma loucura essa rodada. Vai ser uma loucura, realmente. Os cinco jogos que vão decidir. E, obviamente, também os jogos que vão colocar os times na Série C. Porque tem também interesse nos times que vão brigar na parte de baixo da tabela. Eu vou até colocar aqui porque é importante dizer que, por exemplo, o time do Tom Bense, que joga e precisa ganhar do Mirassol, porque o Tom Bense está aqui na zona de rebaixamento. Ele tem que vencer para poder chegar a 40 pontos aqui. E ainda não depende dele. Porque se a Ponte vencer e o Sampaio vencer, ele vai continuar na zona de rebaixamento. Chapecoense também vai ter que vencer o time do Vitória. Ponte Preta vai ter que vencer o CRB. E o Sampaio tem que vencer o Esporte. Olha, nenhum empate serve para o Sampaio. Porque se o Sampaio empatar em 40 pontos com a equipe do Esporte, eu já estou vendo aqui, se o Sampaio empatar, ele vai a 40 pontos. A Ponte Preta pode chegar a 42. E o Tom Bense pode chegar a 40 com 10 vitórias. Então o Sampaio entraria na zona de rebaixamento. Meu amigo, essa rodada vai ser, para quem está na parte de cima, para quem está na parte de baixo, vai ser uma agonia. Prepare o coração. Faça o exame, não custa nada nessa sexta-feira fazer o exame, ver se está tudo em dia. Conversa com seu cardiologista. Porque vai ser coração forte para tudo que é lado, meu amigo. Galera, não esquece aqui o like, o joinha, o gostei. Comenta aqui embaixo, por tanto de mais sua presença. Desde já, eu agradeço a sua participação aqui sempre. Por favor, fique à vontade. Esse é o seu canal. Youtube.com.br Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.